Olá amigos do meu canal no YouTube, olá estudantes do Colégio Ateneu. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão que envolve o assunto de ângulos na circunferência. Vamos ao seu enunciado. Na circunferência a seguir, determine a medida do ângulo alfa, sabendo que o arco AB mede 100 graus e que a corda CD mede R, sendo R o raio do círculo. A figura a que ele se refere é essa daqui e nós desejamos calcular o valor da medida do ângulo alfa. Como seu vértice está no interior da circunferência, ele é um ângulo de vértice interior e a sua medida vai ser calculada como? Fazendo a soma da medida desse arco com esse outro arco e dividindo por 2. Esse é o procedimento padrão. O arco AB mede 100 graus. O arco CD a gente não sabe a medida dele. O que a gente sabe é que a corda CD tem medida igual ao raio da circunferência. Isso sugere que você ligue do centro da circunferência até D e até C. Como essas medidas aqui também são um raio, você forma um triângulo equilátero. Cada um dos seus ângulos internos mede 60 graus. Em particular, esse aqui, que tem o vértice no centro da circunferência. Ou seja, ele é um ângulo central. Bom, o arco CD corresponde a esse ângulo central. Então, a medida do arco CD também é 60 graus. Assim, podemos proceder para calcular o valor de alfa. A alfa vai ser a medida do arco AB mais a medida do arco CD sobre 2. É o que você tem aqui. Ora, o AB mede 100 graus, o CD mede 60 graus, como nós já justificamos. Então, 100 mais 60, 160, dividido por 2, 80. Em outras palavras, o ângulo alfa mede 80 graus. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, clique em gostei, adicione aos seus favoritos, e deixe um comentário para incentivar a produção de novos vídeos. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!